o jornal sinuque do recanto direto do pé de manga patrocínio pé de manga que a pessoa tá rolando é o Adriano tá muito esperto, tá jogando muito devagarzinho vai Adriano, essa aqui é a gente vai ganhar a gente falou né, não tem época de mídia, é uma pessoa no meio de um ponto de lança e tal é, foi errado vai acessar o adversário não, né? vai não tá aqui direito eu falei pro Renata que roube aqui tá vendo? 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 Vai do pé de manga, ao vivo. Ô, Adriana! Adriana, você quer ver o meu primeiro? Primeiro! Adriana, deu tanto na beira! Seguida! Seguida! Vem, toma a verter aqui! Vem, toma a verter aqui! Sabe a mão! Vem! Vem! Vem, toma a verter! Desde que a mão no rosto, o choque no rosto, passou a ser foco em qualquer situação. Tá melhor que nada! É o canal que não é quanto, direto para o pé de manga! Patrocínio! Adriana! Afurecimento Adriana! Procicção! Fede! Construtora Fede! O canal do Siluque do Recanto, direto do mar do pé de manga! Gravando direto ao vivo, direto do mar do pé de manga! Aqui na 203 do Recanto da Zema! O canal do Siluque do Recanto da Zema! Hummm! Mas deixou! Deixou Adriana! Ali, 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 se não é boba! Vai matar a mão, pra mim deixar na boca! E arrumar a mão! A gente associa algumas mudanças de comportamento à coisa baixa! A gente vai errar! Valeu que é errado! Isso! O princípio dele! Hein, Adriana! Tudo descobriu? É! Ó! Não! Não! Olha! A gente tem um estendinho! É o canal do Siluque do Recanto! É o canal do Siluque do Recanto! Se a gente ia mostrar uma linha de impedimento, que ia quebrar a marcação, e aí o pai começou pra, né? Pra levar a televisão pra... Isso! E agora? E agora? E agora? Fazer o quê? Eu também! Aí! 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 O canal do Siluque do Recanto! Direto do pai do pé de manga! Tá bom! Ah! 3 4 4 5 5 5 5 7 8 9 10 10 10 São Paulo de 2011, precisa saber que tem lugar que tem o gol, porque ele não foi campeão, mas ele não venceu, né? É, só não te foi errado ele também vai ser não isso. Ô Nício, porque você jogou tão bem? Ó, jogou bem. Apreche, Adriano. A deus tá dando moleza, hein Adriano? A deus tá dando moleza, hein? É... Ô Nício, capricha nisso! É o canalzinho que tu é canto direto para o Pé de Manga. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu falei que a gente ia... Ô Nício, obrigado! É o canalzinho que tu é canto.